Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim. Deixa o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque eu tava com muita vontade de comer cookies. E mais uma vez, eu me peguei na dúvida de... Onde tem cookie bom neste meu novo bairro? Eu não sei. E é aí que entra o nosso amado, idolatrado e venerado melhor versus pior, hoje versão cookies. Então já vamos direto pro aplicativo, que quanto antes a gente pedir, mais rápido eles vão chegar. Então, meus amores, é o seguinte, já coloquei cookie, encontrou 507 estabelecimentos, 4.157 itens. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Ai, 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 ai. Nossa, olha esse de Nutella, que delícia. Vou ordenar por avaliação. Acabei de encontrar os estabelecimentos com a maior avaliação, que neste caso é 5.0. Eu amo quando tem 5.0, que é tipo, é a maior avaliação do aplicativo. Já o estabelecimento de pior avaliação tem a avaliação 2.8. É quase a metade da melhor avaliação, então não sabemos o que esperar. Então é o seguinte, acabei de fazer os pedidos. E vocês sabem que eu sempre gosto de pedir exatamente a mesma coisa nos dois estabelecimentos, para que a gente consiga comparar, né? É o que eu sempre falo. Não adianta eu pedir uma pizza salgada em um estabelecimento e uma pizza doce na outra, porque eu não vou conseguir comparar exatamente os locais. Então, é o seguinte, Caroline Formiguinha Bresmolin pediu um cookie de caramelo, um cookie de creme de avelã e um cookie red velvet, que é aquele vermelhinho com creminho branquinho de leite condensado. Hum, ansiosa para chegar. E uma coisa que vocês nunca me deixam esquecer é a respeito dos valores. Quanto custaram esses cookies? No estabelecimento de maior avaliação, 5.0, os cookies custaram 10 reais cada, ou seja, foi 30 reais. Já no estabelecimento de pior avaliação, cada cookie custou 7 reais, ou seja, um total de 21 reais nos três cookies. Se for num valor unitário, a diferença é pouca, mas é o que eu sempre falo para vocês. Se a gente comprasse 100 unidades, teria uma diferença bem maior. Então, é o seguinte, já estou aqui aguardando, acabei de ver no aplicativo, que ambos estão chegando a menos de 10 minutos para ser mais precisa. E enquanto a gente aguarda juntinhos, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos melhor versus pior que vocês querem ver aqui no canal, que a opinião de vocês é muito, muito, muito importante. E não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Eles acabaram de chegar. E eu vou falar para vocês, eu acho que fisicamente falando, é a maior diferença de todo esse quadro aqui nesse canal. Olha esse cookie, tadinho. Ele é bem desbilinguido. Olha isso! Ele veio, parece apertado. Mas enfim, né? O que vale mesmo é o sabor. Então, bora provar. Ah, detalhe que eu não falei. Esse é o de pior avaliação e esse é o de melhor avaliação. Temos aqui caramelo, red velvet, creme de avelã, red velvet, caramelo e creme de avelã. Bom, então vamos ao que realmente nos interessa, que é provar essas gostosuras e depois comparar as nossas avaliações com as avaliações do aplicativo. Eu vou começar pelo de pior avaliação. Eu estou muito curiosa desse aqui. Bom, eu vou começar pelo red velvet. Eu vou mostrar de perto a diferença para vocês, que ela é realmente bem grande. O red velvet de pior avaliação. E aqui temos o de melhor avaliação. Agora eu dividi eles ao meio, para vocês verem. Dá para ver que o de melhor avaliação é super, hiper, mega, big e recheado. O de pior avaliação também é recheado, mas parece que ele se perdeu um pouco na camada de fora, ó. Tirando que ele é muito menor do que o de melhor avaliação. Mas agora, vamos provar. Então, provando red velvet da pior avaliação. Hum, gostoso? Hum, ele é gostoso, mas ele é meio esparelento. Sabe quando você come e fica meio que um farelo na boca? Ele tem bastante dessa característica, assim, de ser meio esfarelento, ó. Meio... não sei explicar. Esfarelento. Agora, eu vou provar o red velvet da melhor avaliação, que eu já mostrei ele de pertinho para vocês. Para a gente comparar os dois. Hum, nossa, que delícia. Esse creminho de dentro, ele está tipo desmanchando, sabe? Nossa, eu estou chocada. Como que eles fizeram isso? A massa está super crocante por fora. E o creminho dentro está, tipo, derretendo. Chocada. É, galera. Realmente, com relação ao red velvet, o de melhor avaliação deu de 10 a 2. Eu achei esse bem gostoso, mas realmente ele... parece que ele não desmancha na boca, sabe? Ele fica aquele farelo, assim. E aí, eu não gostei muito, não. Então, 1 a 0 para a melhor avaliação. Agora, eu vou para o de caramelo, para deixar o de creme de avelã por último. Que, né, vocês sabem que eu amo. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês a diferença. Ó, aqui estão eles. O de pior avaliação e o de melhor avaliação. Não é tão grande assim, né? Assim, ele parece ser bem maior. Mas se for colocar um em cima do outro, não é tanto, não. E agora, eles internamente. Olha esse de pior avaliação. Surpreendeu, hein? Está super cheio de caramelo. E esse aqui parece ter um caramelo, um chocolate também. Está bem cremoso. Então, cookie de caramelo da pior avaliação. 3, 2, 1. Vamos lá. Hum! Nossa! Nossa, parece um caramelo salgado, sabe? Muito bom. Tudo que o outro está desfarelento, esse está de cremoso. Está muito cremoso e muito gostoso. E agora, o de caramelo da melhor avaliação. Que bonito esse cor. Gente, parece até que trocaram os lugares. Agora, esse aqui está desfarelento. Vou até mostrar para vocês. Conseguem ver aqui? Que ele está... Olha, está muito mais desfarelento que o outro. Gente, estou chocada. Tudo que o outro estava, agora esse aqui está. Esse aqui está pouco creme, assim, dentro. É um creme mais duro, ó. O caramelo está duro. E no outro, ele estava cremosinho. Gente, estou chocada. Estou real chocada, porque parece que trocaram o estabelecimento. Exatamente o que eu reclamei de um, agora está no outro. Exatamente o que eu achei maravilhoso em um, agora está no outro. Então, temos empate de um a um. E o cookie de creme de avelã que vai desempatar. Então, vou provar. Não, mentira. Antes, eu vou mostrar para vocês. Tadinho desse de pior avaliação, gente. Parece que... Ai, parece esterco. E alguém pisou. Olha isso. Bom, e esse é o de melhor avaliação. Ele é bem mais duro, ó. Bem mais durinho. E esse aqui, ele é molengão. Tanto que, né, ele chegou a amassar. Olha, dentro do de pior avaliação, tem ali um creme de avelã escorrendo. E dentro do de melhor avaliação, que também tem bastante creme de avelã. Agora, é a hora da verdade verdadeira. Que é o sabor que vai definir se eu achei melhor. A melhor avaliação ou a pior. Por enquanto, eu estou dividida. Nossa, muito bom. Hum, está desmanchando. Super cremoso. Não está desmanchando de esfarelento. Está desmanchando de cremoso mesmo. Achei incrível. E agora, o de creme de avelã da melhor avaliação. Hum, hum. Nossa, nossa. Eu vou mostrar isso para vocês. Gente, o local tem que ser muito expert para conseguir fazer isso. Vocês percebem o quanto isso está crocante. A parte do cookie está muito crocante. E a parte de dentro está extremamente cremosa. Meu Deus do céu. Como que não assou dentro? Eu estou chocada. Porque realmente, assim, eu estou chocada. Porque, de fato, eu acho que é o melhor cookie que eu já comi na minha vida. Eu estou apaixonada por esse cookie de Nutella. Meu Deus, é bom demais. O ponto dele, a parte de fora, uma crostinha crocante. E dentro, super cremoso, que tu abre, assim, nossa senhora. Parabéns. Então, é o seguinte. Concluindo a minha avaliação, realmente, dessa vez, a melhor avaliação está de parabéns. Esse último cookie, meu Deus, que incrível. O de pior avaliação, eu não sei explicar. É um cookie diferente. Ele realmente, o de caramelo, estava incrível. Porém, os outros deixaram a desejar bastante. E agora, vamos ler as avaliações. Para ver o que a galera está comentando da pior avaliação e da melhor avaliação. Melhor, Clarice, 5 estrelas. Como não se apaixonar por esses cookies? Sem dúvida, os melhores que já comi na minha vida. Sempre muito caprichados e super recheados. Com relação ao fato de ele ser super recheado, eu concordo. Todos vieram com muito recheio. Recheio cremoso. Eu achei, realmente, muito, muito, muito bom. Laís, 5 estrelas. Cookie macio e super recheado. Me surpreendeu positivamente. Macio, eu não diria. Eu diria cremoso por causa do recheio. Mas a parte de fora é super crocante. Então, ao meu ver, isso foi muito bom. Porque eu achei incrível ele ser crocante por fora e cremoso por dentro. Mas ele não é macio. Jair, 5 estrelas. O cookie é super crocante por fora e macio por dentro. Simplesmente perfeito. Agora, eu preciso concordar. Realmente, se maciez for cremosidade, concordo. Pior avaliação. Jack, 1 estrela. Decepção em forma de cookie. Vieram sem recheio e super secos. Sem recheio, eles não vieram. Mas, eu não diria seco. Eu diria esfarelento, assim, sabe? Porque seco, eu acho esse aqui mais seco, a parte de fora. Enfim, eu não tô sabendo comentar sobre... Porque eu nunca tinha comido um cookie, assim, sabe? Tão desmontado. Marina, 1 estrela. Prefiro comer bolacha recheada do que esse cookie. Gente, a galera pega muito pesado, né? Por quê? Veio super seco e esfarelento. Que decepção. Concordo. Luzia... Não concordo com o que eu prefiro comer bolacha, né? Porque, assim, cookie é ótimo. Luzia, 1 estrela. Cookie veio todo esfarelado e em pedaços. Muito seco. Não recomendo. Realmente, o meu também veio super esfarelado. E eu não recomendo também. Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag cookie que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Agora eu vou comer esse cookie de Nutella. Meu Deus do céu, tá bom demais. Hum.